Número de indonesia, eleita algumas vezes a melhor classe econômica do mundo. Depois de um longo voo de 19 minutos, chegamos aqui na ilha de Lombok. Lombok praia. E mais umas horinhas de carro. É, duas horinhas de carro. Ah, então tá explicado pra cima. Tava bom demais pra ser verdade. Tem uma olhada senta no pudim. Mas, acho que vai valer a pena. Dizem que é a melhor onda do mundo. Uma das. Tava vindo muito bem o nosso piloto. Vai, Braddock. Dá o jeito aí pra senhor. Trovão. O dia ideal pra fazer uma road trip. A gente não tá empurrando ainda. Se vier empurrar, vai voar aquela lama assim na cara. É, se prepara que isso aí vai acontecer daqui a pouco. Cali o troco, tem mais base. Vai, porra. Vai. Um. 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 Empurrá-la aqui, boss. Andamos 10 segundos. Tem que empurrar o carro de novo. A gente andou literalmente 10 metros. E aí um pouquinho pior agora. Tubo paga. E aí, meu brother? Como é que tá? Beleza? Porra, tá fudido aqui. Só aqui mesmo, bro. Vamos empurrar, então. Vamos, 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 vamos empurrar. Vai, Doro, vai. Isso! Fudeu, o carro foi pro lado. Caralho! Vai, vai! Vai, moleque! Segou! Boa, Doro, cara! Estamos aqui, cara. Olha ali, ó. Aquela placa ali diz tudo. Hashtag tubo paga. Suítezinha de luxo aqui. Privada é um buraco no chão. Mas é tudo pro tubo aqui, né, parceiro? Desert Point. Vai lá, vai lá o tubo privado. Casinha aqui, ó. Claro que tem um travesseiro. Ventilador aqui. À noite liga o gerador. Ali, ó. Acabou espalhado, o bebador? Tá. Lotus, 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 72. Dê, dê, dê. Lotus, 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 72. Dê, dê, dê. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter Internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado pra participar Na sua condição De campeão, de campeão mundial Na nossa praça de esportes Interlados na nossa capital São Paulo Terra da garoa Com calor surpreendente De 38 graus Atenção Atenção Foi dada a largada Principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade máxima Que seu carro tem Na curva do laranja Ele parou Pra tomar uma vitamina Na curva do S Quem não sabia escrever Se deu mal saiu da pista Na curva do cotovelo Ele saiu-se Maravilhosamente bem Na curva do sargento Ele comandava os competidores Como general E a turma de fora espantada Assistindo a corrida Se orgulhava E pedrava Com a vitória do nosso campeão Vem chegando A reta de chegada A reta final O nosso Emerson na frente Vem descontando E todo mundo gritava Com grande emoção Não, não Olha aquilo ali Por isso que falam Que é a melhor onda do mundo Mesmo, né Cara, o mar Tá meio Épico Isso aí não é época Não sei Que época, né Dá pra ficar melhor Ainda dá Mas, porra Um dos melhores Que eu já estive presente Mãozinha aqui, ó Tá bem cortada Tá doendo pra caraca Isso aí Vamos tá fazendo aonde aí Porra, tá usando aonde, galera Aí, tudo mundo Pô, a prega alta E tá fazendo o que aí Agora eu vou fazer um Capioca de natural Essa aqui de natural Que suba pro meu aluno Essa aqui tá pegando a de crie Nossa Coconato Nossa E é boas Então, aqui em 10 Tem a parada Todo mundo tem A sua mão aqui Não tô achando minha mão Vou roubar a do pinguim Pô Ó, vai essa pinguim Vai roubar a outra irmã Agora É o pinguim aqui Ó Aí, pinguim Obrigado, tá? Por ceder o espaço Da parede Remerteios, porra Pinguim é caralho Esse aqui é o Raiz de desist, mano Gostoso 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 Pagando por isso Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí É Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda alegria Que puder levar Você vai cair na festa Com todos os planos Por todo lugar Você vai cair na festa Você vai cair na festa Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Eu já tô Eu já tô Sem muita coisa pra levar Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra levar Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô Eu já tô Eu já tô Eu já tô Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda alegria que puder levar Você vai cair na festa Com todos os planos por todo lugar Você vai cair na festa Você vai cair na festa Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Eu já tô Fala meu parceiro Bati o recorde, moleque 20 horas de surf Meu próprio recorde Só que já ficou mais tempo que eu fiquei hoje Foi o Bruninho uma vez que eu vi Deve ter ficado o que? Uma hora fora d'água O dia inteiro 5 e meia da manhã até as 6 e meia 12 horas de surf Mas valeu a pena Se tem um lugar que é pra fazer isso Dez as pontes Clássico Ó Tugu paga Mais uma né Mais uma tripzinha pro Paraíso Melhor onda da Indonésia Um dia aqui já faz a cabeça Pelo ano inteiro Peguei mais tubo Do que acho que os últimos 3 anos Vai rolar no 399 de novo? Como é que é? Ah, Remeteus Fala galera Aqui o Lucas Silveira Aqui em Desert Aí Os creme do canal dele E o Remeteus Isso aí mesmo? Aqui em Desert Foin Tubo paga Ele quebrou mesmo Ele pegou alta zona no Grower Aqui no Pico Ele é demais Bradogo